Música Ela é uma jovem adulta. Acabou de completar 28 anos. Palmas, a capital do Tocantins, é nova. Mas já atingiu metas antigas na educação. Música No último e débito de 2015, até a quinta série, Palmas é a segunda capital melhor colocada. A gente perde para Curitiba. Eu acho que todos vocês imaginam que o motivo é evidente. As condições socioeconômicas do nosso aluno nas séries iniciais é muito diferente do Curitiba. Quando a gente chega à nona série, Adeus Curitiba, Adeus Florianópolis, Palmas, é a número um de todas as capitais brasileiras. É a primeira capital e uma das primeiras do Brasil a erradicar o analfabetismo. Palmas é uma cidade livre do analfabetismo, porque hoje o percentual de analfabetos é inferior a 2% da população. Música E é nesse cenário que encontra-se a mais nova unidade do Colégio Presbiteriano Mackenzie. Música Há dois anos, o Colégio Presbiteriano Mackenzie se instalava aqui em Palmas. A instituição começou com pouco menos de 100 alunos. Hoje, conta com mais de 300. Isso porque o Mackenzie trouxe para a capital mais nova do país o ensino de vanguarda. Fomos surpreendidos com o salto que ela deu de 97 alunos para 365 alunos, o que fez com que nós expandíssemos. Já ela estava funcionando em um turno, passamos a funcionar em dois turnos. É uma escola de referência, fica localizada no centro da cidade de Palmas. Tem bons professores, um número de alunos razoável. Tem todo um know-how, toda uma metodologia e uma filosofia educacional que vai além da ideia de incorporar os valores confeccionais da instituição. Música Digamos que muito além. A qualidade do ensino é garantida pelo Sistema Mackenzie de Ensino. Adotado por mais de 200 colégios do país. O que eu mais gosto aqui é que o ensino deles, eles sabem explicar a portila, o estilo de dar aula deles, sabe, os professores são legais, o jeito do material deles, tudo isso. As minhas aulas são fichadas um pouco, né, muita matéria, conteúdo e ao mesmo tempo divertidas. Nós temos também a nossa visão de educação, que é o ensino como modelo cognitivo interacionista, que não é aplicado, que não é trabalhado em todas as escolas de Palmas. Então, nesse sentido, é o ensino direcionado, né, onde a criança, ela é trabalhada e despertada para o conhecimento, ela também é direcionada. Então, diferente de outros modelos de ensino que nós temos por aí. Então, o modelo de ensino é o modelo que tem, de fato, chamado a atenção, que tem atraído vários pais e vários alunos para a nossa unidade. Eu e minha esposa conversamos e resolvemos colocar o Caio aqui no Mackenzie, justamente porque a gente sabe o rumo que o Mackenzie dá para a educação, é uma escola confissional, é a escola que a gente quer que nosso filho permaneça, né, pelo tempo que ela proporcionar isso. A confissionalidade significa, para o Mackenzie, parte essencial da sua identidade como instituição. Ela vem de uma crença, uma crença e uma visão de mundo. Nós cremos que o mundo foi criado por um Deus bom, foi criado com significado e bom. O mundo enfrenta um estado atual de desordem, mas a ação de Deus no mundo, e através das pessoas, a ação no mundo, pode trazer situações melhores e coisas melhores. E a preservação desses objetivos confeccionais e da identidade que decorre dessa visão de mundo, é parte do trabalho da chancelaria. Na sala de aula, uma nova configuração. A utilização de tecnologia de forma autônoma pelo aluno. Nós temos os tablets que nós fornecemos e disponibilizamos para os alunos durante as aulas, e eles mesmos fazem o monitoramento dessa ferramenta. Existe uma proposta, existe um direcionamento do professor, mas eles é que entram na ferramenta, eles que postam as atividades juntamente com o professor daquilo que eles realizaram. Então, é uma forma de estímulo e autonomia do aluno. Todas as atividades estão relacionadas com o plano de aprendizado. O Lego, por exemplo, foi por muito tempo mais um brinquedo da caixa de bagunças de muitas crianças, mas aqui ele ganha outra função. Essa proposta pedagógica, ela envolve um trabalho em grupo, um trabalho em parceria, um trabalho na construção de vários conhecimentos através dessas peças. Ele trabalha o tanto pedagógico, como a interação, como a capacitação do aluno de pensar, de raciocinar, e de trabalhar em grupo, respeitando a individualidade do outro, mas ao mesmo tempo considerando o conhecimento do outro na hora de concretizarem a montagem, a proposta que foi alinhada, que foi trazida naquela aula. O conceito do conteúdo. Além de todo o conteúdo, a infraestrutura do colégio também teve atenção especial. São mais de 2.300 metros de área construída. A edificação foi pensada de acordo com as demandas da região. Algumas soluções arquitetônicas importantes que têm relação com o nosso clima, com as nossas tradições, foram incorporadas. Por exemplo, a ideia de não fazer muro, fazer o gradil, a ideia de colocar o brise para melhorar o conforto ambiental, a ideia da arquitetura de interiores, partilhas, e outras soluções que foram testadas para que desse um ar de mais sofisticação, ao mesmo tempo durabilidade e economicidade. Nós construímos em Palmas uma escola modelo que consumiu do nosso Mackenzie algo em torno de 6 milhões, quase 7 milhões de reais. Mas uma escola pronta. Por último, agora o Conselho autorizou a construção de uma quadra coberta. Os investimentos são altos, mas é recompensador quando vemos os resultados. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 10 anos e eu gosto do Mackenzie porque eu tenho bons amigos aqui, o ensino é bom e os professores são legais. Oi, meu nome é Bernardo, eu tenho 10 anos. Eu gosto de estudar no Mackenzie porque eu tenho uma infraestrutura boa e o ensino é de excelência. Meu nome é Sara e eu tenho 10 anos. Eu gosto de estudar no Mackenzie porque o ensino é qualificado. Por isso, o Instituto Presbiteriano Mackenzie se empenha em levar a qualidade Mackenzie a outras localidades. O Brasil todo merece ter um Mackenzie de qualidade. As nossas metas para os próximos anos é crescer, é ampliar e é influenciar, principalmente influenciar as gerações daqueles que já estão conosco, fazendo uma diferença na sociedade onde nós estamos inseridos hoje. Nós temos o intuito de prepararmos, de trabalharmos pessoas para formar cidadãos que possam fazer diferença na sociedade de forma ética, de forma social, de forma profissional. Graças a Deus! Graças a Deus! Legenda Adriana Zanotto